Fala pessoal, tranquilos, então, trazendo mais um tutorial e dessa vez vou ensinar a vocês a como deixar o limpador de para-brisa funcional. Lembrando que vocês vão precisar deste mod para poder isso funcionar, sem ele não funciona, ok? E, infelizmente, já vou dizer, eu já tive problemas com esse mod, alguns conflitos com ele, com o mod, não sei qual que é, porque eu não busquei a conta para saber. Então, se vocês tiverem algum problema quando usar esse mod, tem alguns que você pode tirar. Eu falei algumas, alguns, nossa, beleza. Mas você pode estar tirando algumas funções dele que às vezes pode estar ajudando. Beleza? Chega de ter mais delongas e vamos lá. Bom, primeira coisa, vocês criam ou pegam de um veículo, ou do próprio carro que vocês têm, vocês separam, ou pegam do próprio jogo de GTA San Andreas para colocar nos carros. Não importa, não importa o limpador que você usa. A coisa que você tem que fazer é deixar eles separados e separar eles também, cada um para um lado. Beleza. Está separado, ok? O que vocês têm que fazer agora? Para o limpador funcionar, só funciona para esses dois, não tem animação para um ou alguma coisa assim. Tipo, por exemplo, o Uno. Se você quer colocar um limpador no Uno inteiro, não tem como. Eu tentei e, infelizmente, a... A configuração desse mod, ele pega só para quem tem dois limpadores. Então, o Uno, por exemplo, ele não faz aquela volta inteira, ele faz até a metade. Fica esquisito. Então, não tem como. A menos que você editasse a animação, não sei como funciona o esquema de script de um jogo aqui. Eu não mexo com essa parte. Mas ele só vai funcionar com os dois. Você não precisa ter os dois exatamente, vamos dizer assim. Você precisa apenas colocar o Dami. Se quiser colocar o Uno inteiro com aquele limpador até a metade assim, é com você, cara. Eu não vou pedir, não. Mas, enfim, separou os dois, ok? Você vai colocar um da esquerda e um da direita. É lógico. Você vai seguir essa ordem, né? Qualquer da esquerda e qualquer direita. Não tem lógica você colocar o da esquerda e o da direita. Então, esse aqui, ele... Vamos confirmar? Deixa eu só confirmar que lado é esse aqui que vai que ir. Esse aqui é o lado do motorista. O lado do motorista é a esquerda. Então, vamos chamar DV. DV. Só lembrando, vou deixar na descrição os nomes, tá? Desse aqui. Então, DV, O, R, R, I, G, H, T. Ok? DV, O, R, R, I, G, H, T. E o outro vai ser DV, O, R, L, E, F, T. Então, DV, O, R, L, E, F, T. Só isso. Renomeou, eu já vou deixar de cara como objeto centralizado. Só pra facilitar. Centralizar eles aqui. Pra ficar junto com os pivots deles. Vou salvar aqui, porque eu não confio no meu Zmodeller. E vocês vão criar um dano. Então, vamos lá, né? Criar dano. Vamos criar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar a escala desse dano. Porque tá muito grande. Vai funcionar de qualquer forma se você deixar, mas só vou alterar a escala aqui. Então, 0.05 eu acho que tá bom. Deixar ali. Por ser um quadrado, vocês vão colocar em tudo, né? Então, da mesmo tamanho. Lógico. Você pode colocar 4, sei lá. Isso aqui é só escala. Então, indiferente. Ok. Beleza. Eu vou mover esse dummy. Não é uma ordem exatamente. Mas, pra ficar organizado, eu vou tá movendo ele no meio do limpador. Com isso, vocês vão colocar o nome desse dummy. Como, D-V-O-R-N-I-K. D-V-O-R-N-I-K-Dummy. Então, vocês vão ter que posicionar agora o dummy. Para uma posição. Eu acho mais fácil, assim, primeiro ajustar esse dummy. Para, sim, depois vocês ajustarem os limpadores. Porque você vai, simplesmente, depois colocar os limpadores dentro do dummy. Resetar parameters, que ele vai pegar a configuração do dummy. E depois só vocês moverem pro lugar certinho. Simples assim. Não tem dor de cabeça. Então, o que vocês precisam priorizar? O eixo Z, ele tem que ficar nessa ponta aqui, pra baixo. Apontando isso aqui, exatamente assim, pra baixo. O eixo Y, ele tem que ficar pra cima. Assim, pra cima. E o eixo X, ele tem que ficar, pegar o braço do limpador. Pra ele fazer o movimento certinho. Então, eu vou selecionar Rotate. Clicar em configuração e selecionar Rotate Matrix. É isso aí, deve ser isso. Ele já tá certinho. Tá aí. Então, tá aqui, ó. Pra cima. Braço. Baixo. Só isso. Vocês vão fazer o que agora? Vão... Pegar esses limpadores. Vão mover pro dano. Ok. E vão resetar. Display reset. Coisa boba. Opa, caraca. Esqueci de desabilitar o Select More. Ok. Com isso, ele pegou a configuração. Agora... Eu vou fazer o que? Tirar a seleção aqui, por precaução. E vou mover esses... Esses damage. Colocar selecionar a opção Front. E mover esse pivot. Como que eu já tô aqui com o pivot pra mover. É só eu selecionar a peça. Com isso, simplesmente... Botem no carro. Ok. Vamos agora fazer o teste. Exportar aqui pra táxi. E vamos iniciar o game. Então, olha aí, ó. O limpador... Funcionando perfeitamente. Só que ele tá entrando um pouquinho. Então, quer dizer que eu tenho que ajustar um pouquinho mais o... Um dano. Mas é mais ou menos isso aí. Só agora vocês ajustarem o dano... Pra ficar... Na forma... Correta. Tem que mexer um pouquinho só no dano. Pra ver se... Porque esse aqui parece que tá um pouquinho por dentro. Então, eu vou asfacitar um cadinho ele. Tá jóia? Bem bacana, né? Muito bacana em função. Vamos assim, Cortana. Eu chamei você, Cortana? Olha aí. Que viagem, né? Liguei leitor de tela. Iniciando narrador. Ei, Cortana. Cortana. Executar agora. Botão. Digitalizar des... Cortana. Caixa de pesquisa. Editando. Daqui a pouco. Configurações do narrador. Saindo do modo narrador. Tá cortando o que é narrar aqui hoje. Enfim. Então, espero que vocês tenham gostado do tutorial, pessoal. Basicamente é só isso aí. Agora é só vocês irem ajustando conforme precisarem relacionado ao vidro. E que tá beleza. Show? Até ao próximo. Fui. Música Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto